Música 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 O meu favorito é um raquete itenomira. Para tentar estar aqui no pegue. Para não saber se pular o barco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá ... ... ... ... ... ... O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Fiquei, está aqui. O que é isso? Não, não é? Fala-te aqui atrás ou não me bolsha aqui? Como é? É isso aí É isso aí? É isso aí? Outro O que acha que está acontecendo? 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 Olha, o que acha que está acontecendo à cidade? É um magasso! Oh? Eu não vou continuar. Sim, o magasso é a mesma coisa. É. Não, não sabe se não tem de ser feito. Temos a ser feito feito. Aqui está o que mostra assim, é assim que está. Eu vou pegar mais Tem um velar praça, o louco à metáfora. Amém E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. O que é isso? 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 O que é isso?